Cerca de 30 mil pessoas participaram da missa na praça em frente à Catedral Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade de Nazaré, a 70 quilômetros do Recife. Na chegada à praça, o núncio apostólico foi acolhido com aplausos e devolveu o carinho acenando para o povo. Bispos, padres, diáconos e seminaristas das províncias eclesiásticas do Regional Nordeste II participaram da concelebração eucarística que foi presidida pelo núncio. Para mim é uma alegria muito grande como arcebispo de Olinda e Recife estar vivendo esse momento de festa aqui na diocese de Nazaré, uma diocese filha de Olinda e Recife. E sentir essa alegria do povo de Deus em celebrar os 100 anos de caminhada da diocese, ser uma igreja em saída. Na missa jubilar, momentos emocionantes. O coral de 100 vozes, louvando e encantando. E a bênção com as indulgências plenárias pela data. Todos os párocos da diocese centenária receberam uma réplica da placa de comemoração dos 100 anos. A original foi descerrada após a missa, dentro da catedral. O núncio elogiou a participação e o carinho do povo neste momento histórico. Tudo foi vestido com muita religiosidade, mas também com muito empenho na vida do dia a dia. Isso é a coisa mais importante. Em cada lugar onde eu passei, eu encontrei uma realização deste amor de Deus para o homem, que se traduz no amor do homem para o homem. Isso foi muito bonito. Estamos felicíssimos pela celebração. Depois de três anos de caminhada, de preparação, celebramos o grande momento com a grande de festa. A praça da Catedral Nossa Senhora Conceição em Nazaré ficou repreta, que não coube o povo da nossa querida diocese. Da Diocese de Nazaré, Luciana Falcão para a TV Evangelizar.